Olhei pros meus 14 Achando que sabia tudo Que já tinha sofrido muito E de repente tenho mais de 20 Tô mais em casa dentro de mim São anos que se passam Eu cresço e ainda dói Mas a dor nas pernas mostra Que caminhei o tempo certo Foram quase 10 anos Pra hoje ter a cura Pro mês de março não pesar Pra música não me ferir Pro tempo que eu vi passar Deixa de me atormentar Eu sei Que parece pouco Que parece longe Que não sei nem pra onde vou E ainda assim Já fui muito Olhei pra trás Quem é ela? Olhei pra frente Vi parede Céu azul E o mundo inteiro Foram quase 10 anos Pra hoje ter a cura Pro mês de março não pesar Pra música não me ferir Pro tempo que eu vi passar Deixar De me atormentar De me atormentar Ah... Por mais Madivinha Um, 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 um Um, um, um Um... Um, um, um Um, um, um Um, um, um Um, uh, um, um